Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Minutos depois, a PRF descobriu que a carga transportada por ele havia sido roubada em Minas e passou por um transbordo em Santa Leopoldina, aqui no Espírito Santo. O condutor do caminhão foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Pois é, agora o motorista vai responder por esse crime, né? E um princípio de incêndio em uma das caldeiras da LASA Bioenergia de Linhares chamou a atenção nesta semana. O incidente aconteceu na terça-feira por volta de seis da tarde. Segundo a assessoria da LASA, o incêndio foi logo controlado. Técnicos da empresa estão agora apurando as possíveis causas do incêndio e, claro, por sorte ninguém ficou ferido nesse incidente. A LASA pertence ao grupo JB, que tem sede em Pernambuco. Ser mãe é um dom que, para muitas mulheres, é a realização de um grande sonho. Nesta reportagem, a gente vai conhecer a história da Laura, que passou pela dor de perder um bebê e agora da alegria em estar novamente grávida. Grande parte das meninas, quando criança, ao brincar de boneca, imagina como será o seu futuro, sua família, se terá filhos, como eles serão. Aquelas que vêm de família grande, então, nem se imaginam só. A Laura foi uma dessas meninas. Ao longo do tempo, eu queria, mas aí eu sou de uma família grande. Então, basicamente, eu cuidava dos meus sobrinhos. Aí ficava assim, ah, eu quero, eu não quero. Mas quando eu casei, o desejo aflorou. Aí veio a vontade, porque muito tempo namorando e tinha vontade. Tinha vontade de ter três filhos. Era três filhos que eu queria ter, não queria ter um não, porque de uma família de dez, eu queria ter três filhos. Aos 29 anos, a Laura se tornou mãe, mas infelizmente não teve a chance de ver o Benjamin crescer. O amor ficou no coração e a vontade de ter mais um filho também. Até que Deus enviou a Teodora Maria. E quatro anos depois, ela recebeu mais um presente, o Samuel. Na verdade, é a concretização do sonho, né, porque quando a gente deposita um sonho nas mãos de Deus, o Senhor realiza. Então, assim, tive o Benjamin, o papai do céu precisou dele, veio a Teodora Maria pra colorir a nossa vida. E o Samuel veio pra coroar o desejo guardado no coração de ter os três filhos. Porque independente se você tem um nos braços ou não, você tem um filho. Então, assim, faltava um. No entanto, que eu e minha esposa, a gente tinha dado entrada no processo de adoção. Então, tinha duas vias. Ou viria do coração, ou viria do ventre. Papai do céu mandou do ventre agora, o Samuel. Sonhar em ter um filho não significa que dificuldades não aparecerão ou que tudo será sempre um mar de rosas. Mas o amor recíproco é o que dá forças para seguir adiante. Eu acredito muito que os exemplos, né, principalmente pela fé que a gente professa de Nossa Senhora Maria, que disse sim diante de toda dificuldade e vivenciou uma maternidade surreal que é exemplo para cada um de nós e dos nossos pais, de modo especial da minha mãe, uma mãe de dez filhos. É tanto amor que chega a emocionar. Para Laura e tantas outras mães, ser mãe é ter a certeza de que nunca estará só e que esse amor será sempre multiplicado. Ser mãe é tudo. Ai, ser mãe é... É uma dádiva, não tem. Eu acredito que... Mãe é um dom sublime, né? Falar de mãe é lembrar da nossa própria mãe. É saber que quem dá a vida pra gente... É entender que ninguém nasce sozinho nesse mundo. Você pode muitas vezes pegar uma certidão de nascimento e não ver o nome do pai. Mas o nome da mãe você vai ver. É mãe, né? É o amor. É o amor. E qual mensagem você deixa pras mães nesse Dia das Mães? Que... Vale a pena passar por todo... Parabéns pra Laura, né? Pro papai do bebê que está chegando. E daqui a pouco tem mais reportagens especiais sobre as mães. Domingo é o dia delas. Agora os destaques de Colatina com a Elisângela Ramos que nos fala sobre a presença do governador Renato Casagrande que veio inaugurar e também anunciar várias obras pra região. Olá, Elisângela. Pois é, na manhã desta sexta-feira o governador Renato Casagrande esteve em Colatina inaugurando obras e também anunciando mais investimentos aqui pra região. Um dia de muitos anúncios importantes. Obras e investimentos para a princesinha do norte. O dia começou com um evento no trevo entre Marilândia e Colatina onde foi inaugurada a nova malha asfáltica da ES248 ligando Colatina a Linhares. A alegria a gente poder ter inaugurado essa obra de Linhares pra Colatina. Linhares, Colatina, Marilândia, Marilândia e Colatina cada semana inaugurando a obra importante de rodovia. Sendo passado inauguramos de Rio Bananal até Linhares. Então, um investimento importante nesses 53 quilômetros com 126 milhões de reais. E entre as conquistas celebradas nesta sexta-feira com a visita do governador Renato Casagrande à Colatina estão a obra de macro-drenagem do bairro Maria das Graças e a pavimentação asfáltica no bairro Colúmbia e na subida da Santa Casa. Estamos aqui hoje lembrando e de alguma maneira comemorando a ordem de serviço por Tune Online que é uma obra importante aqui pra Colatina. São 4 milhões de reais. Estão passando aqui via fundo cidades e também um convênio no bairro Colúmbia. É um convênio importante pra cidade porque reabilita vias, né, Gorino? Aqui nessa região. Então, são obras importantes. Além de que... Recuperação de Colatina Santa Tereza. Recuperação de Colatina Santa Tereza que é outro investimento importante que nós estamos fazendo. Reabilitação dessa via. Vamos autorizar. Estamos aqui autorizando com vocês nessa entrevista. É a Fioravante Rossi. Fizemos muitos projetos e hoje os investimentos em Colatina estão acontecendo com muitas parcerias, né, e com o governo do estado é a principal delas. E nós hoje estamos fazendo alguns convênios importantes aqui, né. A questão da macro-drenagem, a questão do Tune Online em Maria das Graças é uma obra fundamental pra Colatina. Ali é uma bacia de contenção que foi ocupada habitacionalmente e nós precisamos da drenar para o Rio Doce e essa obra é fundamental pra que não tenha inundação naquela região. Eu diria que uma das obras prioritárias pra Colatina é o Tune Online em Maria das Graças. E nós estamos também fazendo convênio de asfalto, também melhorando as vias públicas com alguns convênios. Temos também revissol. Outras obras importantes para os colatinenses foram anunciadas, como investimentos na área da saúde e da educação. Daqui a pouco nós vamos vir aqui pra dar a ordem de serviço em Barbado, né. Barbado é um investimento importante que a gente está fazendo, estruturante aqui pra Colatina. Então, Colatina recebe hoje investimento em unidade de saúde, são cinco novas unidades de saúde, em escolas, diversos investimentos em escolas. Então, nós estamos aqui com uma parceria muito forte aqui com a administração municipal e com a população de Colatina. Várias rodovias ao redor de Colatina também serão reabilitadas, dando mais segurança a quem trafega pelas estradas. Além disso, a rota turística para o caminho do campo de São Pedro Frio também será estruturada. E por hoje é só, Cláudio. Ótimo final de semana pra todos, também um feliz Dia das Mães pra todas as mães. Segunda-feira voltamos com mais destaques aqui da região. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Elisângela, pelas informações, viu. Bom final de semana. Feliz Dia das Mães pra você no próximo domingo, viu. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado de outono. Previsão de tempo aberto com chuvas isoladas no Espírito Santo. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 32 graus. Colatina, mínima de 20, máxima 33. São Mateus, a mínima de 21, máxima 31. Em Cachoeiro, variação entre 21 e 33 graus. Já em Vitória, a mínima de 22 e a máxima 32 graus. A seguir, os destaques de São Mateus e região, uma reportagem especial sobre o protagonismo das mulheres no parto. Voltamos já. De volta com o Sinotícias de hoje. O comércio de Linhares funciona num horário especial neste sábado para as vendas e as compras do Dia das Mães. O repórter Will Souza deu um pulinho no comércio para conferir como é que está o movimento. A Semana das Mães é uma das mais esperadas pelos comerciantes. Um período em que as vendas ficam bastante aquecidas. Dificilmente, as mães ficam sem presentes. Porém, o comércio local ficou um pouco descontente por não ter horário estendido também nos dias da semana. O porquê que nós não tivemos a oportunidade de estender durante essa semana mais um horário. Mas, infelizmente, não houve acordo entre os sindicatos que nós podíamos ter estendido a semana inteira porque quem trabalha tem a oportunidade de sair do trabalho às 18 horas ou às 17 e vir para o comércio. Os presentes são bastante variados. Vão de artigos, perfumes, maquiagens até os móveis eletrodomésticos. Ai, quem dera que fosse só perfume. Mas, olha, eu vendo muito talco. Talco incrível para terceira idade. A gente vende bastante. E a gente tem uma variedade muito grande. Kit de shampoo, kit de maquiagem. Agora, tem me surpreendido os kits de maquiagem. Hoje a gente tem prancha modeladora que está em um preço fantástico. A gente tem uma batedeira da Arno Planetária. Às vezes, não é de utilidade própria, mas a mãe gosta de um produto desse e está num produto fantástico. Lojas enfeitadas, muita promoção, preço baixo. Nem isso motivou as pessoas a saírem de casa nesta sexta-feira. O movimento está sendo meio tímido. O otimismo dos empreendedores fica para o sábado com o horário estendido. Afinal, o brasileiro tem o costume de deixar tudo para em cima da hora. É a sexta loja que a gente inaugura. A gente tem já em Linhares, porém, nos bairros. A nossa loja nasceu em Soretama e agora presente no centro da cidade. É sábado agora, o nosso comércio até às quatro e a gente tem uma grande expectativa das pessoas virem com esse horário estendido para poder suprir aqueles horários que eles não conseguem vir após às cinco, seis horas. Então, a gente tem esse sábado estendido para atender você, mãe, você, filho, para comprar o presente para sua mãe. Com certeza, muita gente deixa para a última hora e o movimento nas lojas vai ser muito grande neste sábado. lojas abertas até às quatro horas da tarde. O protagonismo da mulher no parto é assunto de uma reportagem especial feita pela nossa equipe de São Mateus. Vamos conferir com o nosso colega Jota Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus. A nossa repórter Fabílio Rodrigues foi ouvir profissionais que falam sobre o parto humanizado, uma assistência especial à mãe que vai ter um bebê. A jornada de uma mãe inicia antes mesmo da descoberta da gestação. São muitas fases até o momento do parto. O parto humanizado não é um tipo de parto, mas sim a assistência que a mamãe e o bebê recebem da equipe. Um equívoco muito comum é a gente achar que o parto humanizado seria somente o parto vaginal, né? E aí a gente sabe que tem algumas situações que a cesárea precisa ser indicada. Só que, na verdade, quando a gente está falando de um parto respeitoso, onde a gente coloca a mulher em evidência, onde ela é a protagonista desse momento, a via, ela é independente. Então, na cesárea, essa mulher também consegue ser protagonista do seu parto, né? Mesmo que ali ela não é tão ativa como no parto normal, a gente sabe disso, mas ela também consegue ter uma assistência melhor, com mais informação, se ela sabe exatamente como tudo vai acontecer. Estar preparada para o momento do parto é o desejo das gestantes. Ter uma equipe de confiança é o primeiro passo para esse momento. O principal, se eu posso falar, é a gente confiar no processo, confiar no seu corpo, saber o que esperar de um parto normal, confiar na equipe que vai estar ali junto de você, sabendo que vai estar o tempo inteiro, garantindo que você vai estar bem, que o seu bebê vai estar bem, isso te dá confiança para aí. O medo do parto é comum, principalmente entre as mães de primeira viagem. Uma experiência positiva é importante para a vida após o parto. O parto, ele é um evento único, né? Por mais partos que você tenha, cada um vai ser diferente do outro. Então, ter uma experiência positiva de parto é muito importante. e a gente preza muito pelo conhecimento, justamente porque o protagonismo da mulher é um dos pilares do parto humanizado, um dos pilares da assistência ao parto em si. Então, a gente prezando por esse conhecimento dessa mulher para dar liberdade de escolha para ela é muito importante. Então, se preparar desde a gestação é fundamental para ter uma experiência positiva de parto que vai influenciar na vida toda. Ou uma experiência negativa acabam trazendo isso para a vida toda e até mesmo para o epério, que é uma situação muito delicada da vida dessa mulher também. A amamentação precisa de uma preparação durante a gestação. Ter acesso às informações sobre amamentar evita que as novas mamães se culpem pelas dificuldades no momento de conexão entre ela e o bebê. A amamentação é um período muito delicado também do pós-parto. É um período crucial porque tem esse contato íntimo entre a mãe e o bebê. É o que vincula essa diade. Tanto a mãe e o bebê. A mãe tendo esse poder de nutrir o bebê e muitas vezes elas se cobram muito ou pelas dificuldades que a amamentação traz, porque ela traz dificuldades, ou pelos aspectos culturais mesmo que a gente normalmente tem. A nossa vivência normalmente são de pessoas que têm muitos mitos, que dão muitos palpites e aí uma mulher que não está preparada para esse momento, que não se preparou desde a gestação, ela fica à mercê realmente de sofrer com esses mitos, com essas experiências negativas ou até com processos errôneos, que elas venham a ter no processo de amamentação. Muito bem, Cláudia, esse foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, um feliz Dia das Mães, viu? Estarei de férias na próxima segunda-feira, João Batista estará comandando por aqui, forte abraço e até breve. É isso aí, Barbosa, obrigado pela participação, bom final de semana. Veja agora como o Mercado Agro encerrou esta sexta-feira. Cotações do Agro, oferecimento Cicobi, mais que uma escolha financeira. O café arábica, bebida dura, encerrou a semana valendo R$ 1.074,00 a saca. O Conilon tipo 7, cotado a R$ 910,00. Já o café Conilon tipo 7,8, está valendo R$ 905,00 a saca. A pimenta do reino permanece em R$ 21,00 o quilo e a saca do cacau também fechou valendo R$ 2.800,00. O Cicobi fez total diferença em nossa vida. Hoje nós somos uma empresa com mais de 8 mil metros quadrados, temos mais de 80 funcionários e assim vamos fazendo a nossa história. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos, evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o nosso último bloco de hoje. Vamos direto ao sul do estado para conversar com a nossa colega Roberta Michalski, que tem os destaques do sul do Espírito Santo. Oi, Cláudio. É isso mesmo. O município de Presidente Kennedy venceu a 12ª edição do Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora na categoria Inclusão Produtiva. 78 municípios concorreram nas 10 modalidades em disputa. O primeiro lugar veio devido à execução do programa de inclusão Mais Caminhos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que tem fomentado o empreendedorismo local, promovendo a autonomia de diversas famílias. A iniciativa do Prêmio SEBRAE se deu como forma de identificar e valorizar programas e projetos desenvolvidos pelos municípios brasileiros e que contribuem para um cenário nacional mais próspero e incluso. Em 20 anos de premiação, essa foi a primeira vez que o presidente Kennedy se destacou. Além da categoria Inclusão Produtiva que o município de presidente Kennedy recebeu com o Troféu Ouro, outras nove categorias estiveram em disputa. Simplificação e fomento ao empreendedorismo, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Turismo e Identidade Territorial, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Empreendedorismo Rural e Cidade Empreendedora e Governança Territorial. E tem capixaba representando o Espírito Santo na final do Miss Brasil Segurança Privada e ela é de cachoeiro, hein? O concurso tem como objetivo valorizar e fortalecer a imagem da mulher nesse segmento. O olhar está sempre atento e vigilante. Cordialidade e simpatia também diferenciam o seu trabalho. Juliana Brito, de 34 anos, é segurança privada em uma agência bancária de cachoeiro e é a única mulher no seu setor. Há 10 anos trabalhando na área, a profissional começa a ver um ambiente, antes ocupado apenas por homens, abrir cada vez mais espaço para a participação feminina. E é com o objetivo de destacar e valorizar o papel da mulher nesse segmento que há nove anos acontece no país o concurso de Miss Brasil Segurança Privada. Apesar do tempo de profissão, essa é a primeira vez que a Juliana participa do concurso e já está classificada para a final. E não poderia ser diferente. Se uniformizada, de boneco, colete, coturno, ela já esbanja beleza e simpatia, produzida assim, não há quem resista. Foi com esse vídeo que Juliana se classificou entre as 20 finalistas. Eu fiquei muito surpresa porque a nível Brasil, são muitas mulheres, tem mulheres muito bonitas e eu fiquei muito feliz, eu me senti muito orgulhosa de ter chegado até a final. Já me sinto vencedora, não sei como que vai ser e tal, eu tenho um sonho de ir até, né, concretizar, de conseguir a São Paulo buscar essa premiação. Eu fiquei sabendo do concurso no ano passado, mas eu não participei e esse ano a empresa me convidou para poder estar participando, representando a empresa e aí eu fui assim, me inscrevi e estou sendo surpreendida. A profissional cachoeirense está sempre se atualizando para crescer profissionalmente na carreira e superar os desafios do seu trabalho. O primeiro desafio é a paciência, né, que a gente tem que ter muita paciência para lidar com homens, são pensamentos diferentes, posturas diferentes e eu tenho conseguido, né, dez anos eu já tenho conseguido ter essa habilidade e eu fico muito preconceito também. Algumas pessoas elogiam, outras pessoas elogiam e falam, ah, mas por que que você está na segurança, você é tão bonita, por que que você está aqui e as pessoas às vezes não entendem que é algo que a gente gosta, que a gente escolhe. A Miss Brasil Segurança Privada será revelada no dia 21 de junho em São Paulo e por aqui a expectativa e a torcida é grande. A amiga Nana Reis, que também trabalha na área, tem dado muito apoio à Juliana e sabe da importância desse concurso para fortalecer a presença feminina nesse setor. Eu sempre acreditei na Juliana mais do que ela acredita nela. Ela não queria participar, ela queria, ela é muito modesta, mas assim, na dela e tal, e eu fiz questão, por que? Ela se enquadra no perfil, entende? Então assim, o trabalho que eu estou fazendo com ela é assessoria mesmo, eu fico sempre, ah, isso aqui não dá, isso aqui vai, por que? Para fortalecer a postura dela. Vamos fortalecer essa categoria sim, vamos mostrar para a população que nós somos capazes sim e não é questão de beleza, tá, Roberta? A gente não está falando de beleza, a gente está falando da postura da mulher no mercado da segurança privada. Chega de preconceito. Além de reconhecimento e valorização, o concurso também premiará em dinheiro as três melhores classificadas. Nós estamos na torcida. Música 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 Bacana, né? Olha, em 2020 e em 2021, quem ganhou esse concurso foram duas linharenses, né, Cláudio? Mostrando que o Espírito Santo está bem representado nessa categoria. E a gente volta com você, Cláudio. Verdade, Roberta. Duas linharenses, destaques nesse concurso, viu? Obrigado pela reportagem, obrigado pelas informações. Gente, e para esse Sim Notícias de hoje, o jornalista Altemar Félix preparou uma mensagem especial sobre as mães, também muito especiais. Vamos conferir. Deus escolheu mãe para seu filho e coube este grande privilégio a nossa abençoada Maria. Por isso, sempre disse no rádio, estes meus versos poéticos, repito sempre para lembrar, nunca vamos fazer poesia, principalmente para as mães sem Deus em primeiro lugar. Mães que hoje nos assistem na Sim, para todos aqui da TV, vocês são providências divinas que amam e educam os seus. Servas que protegem filhos com fentre abençoado por Deus. Mães queridas e especiais, voltemos à mais privilegiada, um instrumento de luz. Maria foi usada por Deus, mesmo que ainda virgem, aceitou ser mãe de Jesus. Por isso, mãe é tão importante, até Jesus teve uma, quando veio como Emmanuel. Honremos nossas mães, colegas, mulheres que dedicam ao público grande amor sem fim. Sibélia Aparecida e Simone Marques, hoje representam as mães que assistem a Rede Sim. Para vocês que nos assistem, ouçam um recado que passam. Levantem-se, levantem-se do sofá, agora, se aproximem das mamães e lhes dei um forte abraço. Parabéns pelo seu dia, mães, que nos veem de seus lares. Vocês são a notícia mais importante da Rede Sim em Linhares. Parabéns. Obrigado, Altemar, pela bela mensagem, viu? Obrigado, parabéns a todas as mamães, próximo domingo, dia delas. Parabéns com muito carinho para minha mãe, Maurícia, e a todas as mães do mundo inteiro. Por hoje é só, minha gente, siga as redes sociais da TV Sim, no Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal sinoticias.com.br. Feliz dia das mães a todas, até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.